Oi, meu nome é Mônica e hoje eu vim aqui contar para vocês a história da Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Essa é a minha favorita. Vamos lá? Para contar essa história aqui, eu trouxe uns personagens aqui. Quem será que é essa? Caixinhos Dourados, isso mesmo. Esse daqui, o Papai Urso. Essa daqui, a Mamãe Urso. E esse daqui, o Ursinho Bebê. Vamos lá? Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Era uma vez uma família de três ursos que viviam numa casinha no bosque. Papai Urso, Mamãe Urso e o Bebê Ursinho. Papai Urso era maior e sua voz era bem grossa. Oi, crianças! Mamãe Urso era média e tinha uma voz meiga. Oi, crianças! E o Bebê Ursinho era o menor e sua voz era bem fininha. Oi, crianças! Certa manhã, Mamãe Urso fez um delicioso mingau. Que fome! Disse o Ursinho a se aproximar-se do pratinho. Cuidado! Alertou a Mamãe Urso. Está muito quente. Que tal darmos uma volta no bosque enquanto o mingau esfria? Sugeriu o Papai Urso. Todos concordaram e foram passear. E lá foram os três ursinhos passear. Essa daqui ainda não estava, não. Deixa ela aqui quietinha. Logo que os três saíram, passou por ali caixinhas douradas. Uma bela e curiosa menina... Ela viu a casa dos ursinhos e bateu na porta. Mas ninguém atendia e ela insistiu. Ninguém insistia. O que ela fez? Abriu a porta e entrou na casinha. Ao entrar na casinha, ela viu uma coisa muito cheirosa. Vamos ver o que era? Aqui, três pratinhos com mingau. Ela chegou perto do primeiro prato. Era um prato grandão. Ela chegou, comeu... Quente demais. Ela foi no prato médio, que era da mamãe urso. Comeu... Hum, frio demais. E ela foi no pratinho pequenininho, que era do bebê ursinho. Hum, que delícia. Nham, 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 comeu tudo. Depois, ela foi para onde? Ó, aqui o mingau. Frio, quente demais. Frio demais. Delicioso. Ela foi para o quarto. Vamos para o quarto. Chegou no quarto, achou três caminhas. Mentira, não é o quarto, é a sala. Olha lá, são as cadeiras. Ah, meu Deus! Ela chegou na primeira cadeira, era grande e dura demais. A segunda cadeira, média, mole demais. A terceira cadeira, super confortável, mas... Quando ela sentou, quebrou a cadeirinha. Já era. Aí sim, ela subiu e foi num corredor enorme. Ah, que soninho! Exclamou Cachinhos Dourados. Vou para o quarto. No quarto, agora sim é o quarto. Ela achou três caminhas. Fica aqui, Cachinhos. Uma cama bem grande, uma cama média e uma cama pequenininha. Ela deitou na segunda caminha. Ela deitou na segunda caminha. Nossa, mole demais! Ela deitou na cama pequenininha. Hum, que deliciosa! E pegou no sono. Ela ficou ali na caminha. Hum, e acabou adormecendo. O que será que aconteceu? Os três ursos voltaram para casa. Vamos ler um pedacinho. Enquanto isso, os três ursos voltaram para casa. E levaram o maior susto. Perceberam que alguém estiver ali. Nossa, que bagunça! Vamos lá, vamos ver o que eles falaram agora, hein? O papai urso chegou, olhou o seu pratão grande de mingau e falou Alguém comeu o meu mingau. A mamãe urso chegou perto do prato dela, que era o médio, e falou Alguém também comeu do meu mingau. O bebê ursinho chegou no seu pratinho pequenininho e falou Alguém comeu todo o meu mingau. Ah, ele era manhoso, hein? Ele chorou. Tudo bem. Passou, vamos para a sala. Os três ursos foram à sua sala e tiveram outra surpresa. O que eles falaram? Vamos lá. Papai urso na cadeira grandona. Cadeira grande. Alguém sentou na minha cadeira. A mamãe urso falou na cadeira média. Alguém também sentou na minha cadeira. E o bebê ursinho, que era muito manhoso, olhou para a cadeira pequenininha. Alguém quebrou a minha cadeirinha. Ah, meu Deus. Estava uma crise total naquela família. Tudo arrasado. Alguém comeu do meu mingau. Alguém quebrou as cadeiras. E agora, o que mais podia acontecer? Impressionados, os seis ursos foram para o quarto. E daí, o papai urso falou na cama grande, bem grande. Alguém deitou na minha cama. Será? A mamãe urso veio e falou na cama média. Ops. Alguém deitou na minha cama também. O bebê ursinho chegou bem pertinho da cama dele. Olhou para a cama pequenininha. E quem estava lá? Ah! Socorro, socorro! Os três ursos saíram correndo com o grito do bebê. Ah! 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 A Caixinhos Adorados acordou. Olhou para os ursos que estavam correndo e saiu correndo também. Foi embora para a casa dela e nunca mais voltou. Quando ela chegou em casa, a mãe dela falou. Nunca mais entre na casa de alguém sem ser convidado. Quando a gente vai na casa de alguém... Não abriu. Não abriu. Eu posso entrar? Não. Não pode entrar. Então, só pode entrar se for convidado. Vamos ver o final como ficou aqui. Caixinhos Dourados. Olha só o cabelo dela como ficou. Caixinhos Dourados acordou no mesmo instante com o grito do bebê ursinho. O susto foi tão grande que os cabelos dela ficaram em pé. Vem cá, Caixinhos. Assustada, olhou para os três ursos, saltou da cama, pulou a janela e saiu correndo bosque afora. Nunca mais, disse ela, entrarei na casa de alguém sem ser convidada. Pensava a menina correndo sem parar. E os três ursos nunca mais viram aquela curiosa. Muito bem. E essa é a Ingrid que escreveu esse livrinho. Nessa história, então, tinha o papai urso, que era muito grande. Tinha a mamãe urso, que era média. E o ursinho pequenininho. Grande, médio, pequeno. Um, dois, três. Opa, vou pegar aqui no vestidinho. Caixinhos Dourados e os três ursinhos. Até a próxima história. Tchau. 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 Tchau.